Música Prefeita Darcy Vera faz uma pequena reunião em seu gabinete para falar da satisfação do cursinho pré-vestibular, educação e oportunidade. Música Almir Messias de Oliveira, o senhor é o pai de quem? Vitor Pioto de Oliveira. E ele entrou em que faculdade? Onesp de Bauru, bem classificado em 39º lugar em Física de Materiais. Nossa, que beleza! E o que o senhor achou desse cursinho pré-vestibular da Prefeitura? Ótimo, excelente! É um cursinho que sem ele eu acho que ele não teria conseguido ter passado nem. Música Darcy, que satisfação hoje, esse cursinho pré-vestibular é um sucesso, é uma ideia sua, não é? Eu estou muito feliz, é uma ideia que nós trouxemos para a rede, trazer, dar oportunidade aos alunos de escola pública a prestar um cursinho pré-vestibular gratuito, a fazer um cursinho pré-vestibular gratuito, com questões que caem nos vestibulares. Eu fiquei muito feliz que nós tivemos aqui mais de 50 alunos aprovados em universidades federais, universidades estaduais e também universidades privadas. E os alunos nossos que passaram em universidades privadas, a sua grande maioria com 100% de bolsa. Débora Vendramini, secretária da Educação. Débora, a escola pública está voltando com tudo, né? Pois é, Nilce, eu não sei se está voltando, mas ela retoma o seu valor no padrão de qualidade e a escola pública precisa trabalhar com qualidade. Há um esforço, uma luta, a prefeita é uma guerreira em relação a isso e nós também, porque nós queremos um padrão de qualidade, desde a educação infantil até o ensino superior. Maria Sodré, secretária da Assistência Social. Esse cursinho é mantido pela sua secretaria? Sim, é um dos mais belos projetos da Secretaria da Assistência Social, porque garante a esses jovens a oportunidade de ter um futuro bom, de ter uma universidade. e nós temos trabalhado muito para garantir que esse cursinho seja realmente bom, que tenha bons professores, que realmente eles aprendam e que na hora de fazerem o vestibular eles consigam passar como eles passaram, no primeiro ano do ProUni, no primeiro lugar do ProUni, e universidades federais, estaduais, né? E está sendo exemplo, assim, para até outras cidades copiarem esse projeto como já está acontecendo, né? Essa garota que tocou o violino, ela fez o curso aqui no Campos Elíseos? Sim, ela era aluna de escola municipal, ela estudava na escola Nelson Machado, no Maria Casa Grande, depois ela fez o ensino médio no Mouzinho, e fez o cursinho pré-vestibular e ingressou agora em música na USP, aqui de Ribeirão Preto, né? Vitor do quê? Pioto de Oliveira. E você prestou em quais faculdades? Na UNESP, na USP e na UFSCar, pelo Enem. E você entrou em Física? Em Física. Em que faculdade? Na UNESP, lá de Bauru. Você está feliz? O que você achou desse cursinho pré-vestibular? Sem ele você não teria oportunidade? Sim, sim. Sem ele não ia dar para passar de jeito nenhum. Roberto Ribeiro é o coordenador do cursinho pré-vestibular. Esse cursinho foi um sucesso, né? Com certeza, né, Neuza? Só para a gente ter uma ideia, nós tivemos muito mais aprovações do que no ano anterior, e o trabalho continua, né? A gente teve muito mais resultados em universidades públicas, sejam elas estaduais, sejam elas federais, Então isso mostra que o trabalho está sendo bem feito, e mostra também que os alunos estão dedicados, estão empenhados. Porque a oportunidade que eles recebem da Secretaria de Assistência Social e da própria Prefeitura é excelente. E o cursinho funciona onde? Hoje, na verdade, as aulas já começaram, né, na segunda-feira, dia 6, então nós estamos instalados em três escolas municipais. No Alfeu Gasparini, no Ipiranga, no Mouzinho, no Campos Elíseos, e no Eduardo Romualdo, na Vila Virgínia. Música